E aí, contadores e contadoras, hoje eu vim aqui falar de um assunto muito importante e que tem acontecido muito no mercado contábil, sabe o que é? Muitos contadores e contadoras querendo fazer lançamentos, vendendo produtos. E aí, como que você faz isso dar certo? Como que você lança e tem sucesso? Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, pessoal, vamos lá. Olha só, tem muita gente procurando a gente pra fazer lançamento. Agora é a época de imposto de renda, então esse vídeo tá aqui postado no mês de março. Então muita gente quer fazer curso pra imposto de renda, curso pra MEI, curso de gestão financeira. Pra fazer o quê? Lançamento. Isso é válido? É super válido. Você tem que atrair o seu cliente com uma isca. E eu sempre falo que isso é produto de entrada. Então, mas é válido, é válido. Mas como fazer isso dar certo? Como fazer esse sucesso? Bom, primeira coisa é, tem que pensar na estrutura desse curso. Como que é a estrutura desse curso? Aonde você vai gravar? O que você vai falar? Tem que ter lógica. Se não tiver lógica, nada adianta. E aí, pensou nisso? A segunda coisa é, você tem dinheiro pra investir no tráfego pago? Porque as pessoas acham que vai colocar um vídeo, colocar uma página e bum, tá aí vendendo. Não funciona assim, garoto e garota. É muito mais embaixo o buraco. A partir do momento que eu gravei os vídeos, eu editei os meus vídeos, eu subi pra uma plataforma onde as pessoas vão acessar. E detalhe, tem plataformas que você tem que pagar comissão. Não se esqueça disso, tá? A partir do momento que eu fiz isso, eu vou começar a minha divulgação. E pra divulgar meu curso, eu preciso ter dinheiro pra investir em tráfego. Nossa, Marta, mas como assim? É isso mesmo, você tem que validar. Porque se você não é conhecido, se você não tem autoridade ainda, dificilmente você vai conseguir fazer os seis em sete, seis em um que as pessoas falam, né? Ou seja, vender esse curso de uma maneira rentável. Mas é válido você fazer teste. Marta, como assim? A gente chama aqui de lançamento de sementes. Se você conseguir vender um ou dois cursos, esse seu curso já tá validado. Só que pra você chegar nessa venda, você tem que passar por um processo de pelo menos uns três meses. Só que esses três meses você tem que produzir muito conteúdo, divulgar, impulsionar, ter as páginas. Então tem todo um processo pra você ter esse lançamento validado. E aí detalhe, gente. No primeiro lançamento, dificilmente você vai conseguir o bom. A não ser que você já tenha autoridade. Vamos usar aqui o exemplo do Pedro Nery. O Pedro Nery, no primeiro lançamento dele, ele teve um... Mas por quê? O Pedro Nery já produzia conteúdo? O Pedro Nery já era autoridade? E detalhe, você não tem borogodó pra gravar? Marta, o que é borogodó? Editor, coloca aqui. O que é borogodó? Então, gente, é isso que você precisa ter o quê? Borogodó. As pessoas que eu desviar, às vezes, acham que, nossa, tô no digital, vou fazer sucesso. Você tem que começar, mas tem que se aprimorando. Por isso que eu sempre aconselho o seguinte. Quando você for fazer o seu lançamento e ele ter sucesso, pra ele ter sucesso, você tem que testar. E testar até dar certo. E no teste, gente, a gente vai queimar cartucho. No teste, a gente vai queimar dinheiro. Porque faz parte. Então, se você não tá afim de queimar cartucho e queimar dinheiro, não entra nessa questão de lançamento. Porque, então, é bobagem. Agora, tem um outro caminho. Você faz seus cursos, você começa a liberar pros seus clientes. Fazer esse trabalho organicamente. Você começa também a validar um método. Validar um curso, um lançamento. Você validou, você colocou na plataforma do teu site, aquele curso pros seus clientes assistirem. Qual é o feedback dos seus clientes? O que as pessoas mais próximas estão falando? Já tá validando. E aí, você pode fazer um lançamento que venha a ter sucesso. É isso aí. Mas, antes de tudo, gente, eu sempre aconselho, sabe o quê? O conteúdo é espinha dorsal de qualquer negócio. Seja pra fazer um lançamento digital, seja pra uma empresa física, seja pra uma empresa digital. Ele é espinha dorsal. Então, você tem que fazer o quê? Começar a gerar conteúdo o quanto antes. Mas nem que seja uma, duas, três pessoas, você vai alcançar, sim, o seu conteúdo. O que tem que ter é coragem. Coragem pra ir lá e fazer. E não ter medo do quê? das críticas, porque sempre terão pessoas mais pra criticar do que pra ajudar. Beleza? Você compreendeu esse processo? Se você quer saber mais, vai ter um link aqui embaixo. Você pode chamar o nosso time comercial que ele pode te ajudar a estruturar tudo isso aí certinho. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. E se você não gostou também, não to nem aí. Manda lá pros inimigos que eu acho que algum deles vai gostar. Beleza? Grande beijo e tchau, tchau. Eu sou uma fera, né? Aí chega que eu tô morrendo de calor.